A CIDADE NO BRASIL Não, não, não Porra, não fode, eu não falei com vocês que não pode subir ali Porra, menino, tem merda na cabeça Porra, rapaz, tu quer esculachar essa porra aqui? Você quer o que? Quando é que você estuda na delegacia? Porra que é maluco, eu falo com você, ah porra, você faz o que você quer fazer Porque você quer fazer Você não tem que fazer trabalho aqui, meu irmão Pronto não, porra, era pra você não fazer Porra, mas você não tem que tentar não, meu irmão Porra Meu irmão, ó, mete o pé dessa porra aqui pra gente não... Vamos embora, vamos embora, vamos embora A CIDADE NO BRASIL E aí TADREA M A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.